Obrigado. Do ponto de vista da mitologia grega, existem dois tipos de espelhos, o espelho de cobre e o espelho de prata. O cobre tem aquela cor bonita, então quando você se vê no espelho de cobre, ele automaticamente tem filtro que tira certas imperfeições, apaga ruguinhas e ainda tem maquiagem grátis. Então os gregos diziam que o espelho de cobre era o espelho de Afrodite, porque a deusa da beleza só refletiria o que era belo. O outro lado da história é o espelho de prata. A prata é exatamente o metal que a gente usa hoje em dia para se ver no espelho, porque a imagem é perfeita, é nítida, com todos os detalhes. Então se tem uma ruga, se tem uma mancha, ela vai aparecer do jeito que é. É o espelho de Ártemis, que era a deusa da lua e a prata relacionada à lua e uma deusa de transformações e que mostra a verdade doa a quem doer. Então essa é a grande questão. Você prefere ver alguma coisa bela e não real, maquiada, disfarçada, ou a verdade nua e crua? É o espelho de Ártemis, que é o espelho de Ártemis. É engraçado como isso para a mulher é difícil. Assumir os cabelos brancos é uma coisa assim, é louco. Não sei, porque parece que você não tem o direito de envelhecer, não sei o que passa na cabeça. É uma coisa muito louca, você tem que parecer ter menos idade. Às vezes me falam assim, mas se você pintasse o cabelo, você ia parecer mais nova. Eu falo, eu quero parecer mais nova. Eu trabalho com beleza das mais diversas formas possíveis. Preferencialmente extraindo ela das pessoas. Eu não gosto de tendências, eu não sigo modelos. Para mim é muito oportuno falar sobre o cabelo branco ou o que ele quer dizer para a mulher. Por que é tão difícil para elas ostentarem ou serem aceitas. Ou até acharem que para serem legítimas mulheres, elas têm que ter cabelo branco. Eu jamais gostei de ter cabelo branco. Tinha um horror a cabelo branco. Não podia imaginar eu de cabelos brancos. Faz cinco anos que eu tomei a decisão de não pintar mais. O cabelo era lindo, maravilhoso. Mas não dava mais, porque cada 15 dias eu tinha que retocar a raiz. Se eu viajasse 20 dias, já atacava o desespero, porque o cabelo estava ficando branco, insuportável. A raiz crescendo e até que eu tomei a decisão. Quando foi o ano passado, eu comecei a trabalhar uma coisa em mim de que eu realmente já estava muito exaurida de estar com aquele compromisso com a beleza. beleza associada aos cabelos tintos e feiura aos cabelos brancos. Aí eu comecei a fazer umas pequenas luzes para dar uma luminosidade, porque cada vez que a minha raiz crescia um pouquinho, eu queria enlouquecer, eu me odiava. Até que um dia eu me libertei. Bom, eu custei aceitar esse cabelo branco, ainda não engoli isso. Então, é uma eterna, um conflito na parte boa, porque a gente se dá super bem, mas eu falo, você está linda, mas eu particularmente prefiro você de outro jeito. Porque eu acho que ela é muito jovem para ter esse cabelo assim, tão assumido. Podia ter umas mechas ou alguma coisa diferente. Eu não curto isso, não sei. É, a mamãe não engole. Ela acha que o branco não é uma aparência boa. Então, quem sabe brincar um pouco com o branco e fazer alguma coisa diferente, um corte mais arrojado. A minha esperança é essa. Eu ainda estou trabalhando isso. Que ela faça alguma coisinha para melhorar. Olha, eu tenho recebido só elogios. As pessoas que não gostam, se não gostam, ou não se aproximam para falar, que são íntimas. Ninguém é sincera com mim. Tem algumas pessoas pouquíssimas que falam, que estão começando a se acostumar com a cor do cabelo. Mas tem um pé atrás. Puxa vida, Algarve, você está uma velha. Não chegam a dizer. Mas elas preferiam que eu voltasse ao cabelo escuro. Eu acho que agora eu me sinto mais encaixada. Mas ainda estou trabalhando isso intimamente. Mesmo pelo companheiro dela, que é um pouquinho mais jovem do que ela. Um pouquinho não, bastante. E ele tem uma aparência bem, bem comportada, bem jovem. Eu acho que ela devia acompanhar o companheiro dela para ficar mais jovem. Entende? Tudo isso a mãe enxerga assim. Entende? Eu pintava e aí eu comecei a perceber que eu pintava porque todo mundo pintava e parecia que tinha que ser assim, né? Então assim, o cabelo vai aparecendo branco e você tem que ir escondendo os fios brancos que vão aparecendo. E aí eu comecei a me perguntar até que ponto aquilo me deixava contente, né? Eu gostava daquele resultado do que eu via. Não sei. O que eu acho é que as pessoas pintam o cabelo porque é uma coisa que é meio imposta, né? A sua mãe pintava, a sua avó pintava. Então você automaticamente entra nessas de virar escrava da tintura. Não é nada prático pintar o cabelo. Tem aquele momento que é bacana, né? Tu senta, as pessoas te fazem carinho. Aí depende do nível de necessidade de cada um. Elas te fazem carinho. A textura, a mão no cabelo macio que brilha. É tudo bonito, né? Então, mas tem todos aqueles outros 25 dias onde vai sair o pigmento, vai ter que botar. A coisa do dinheiro, tu tem que ter um orçamento para aquilo todos os meses. É muito chato. Muito chato a gente despende um tempo precioso, que a gente não quer despender nisso. É custoso, é caro. Eu não acho que eu pinto o cabelo por causa, digamos assim, do que os outros vão dizer apenas isso. Não, eu pinto para me sentir mais bonita, para me enxergar mais bonita. Você tem que olhar para o espelho e gostar e se identificar com aquilo que você vê. Se ver naquela imagem. A Marcinha é uma pessoa alegre, extrovertida, expansiva. Ela é muito legal. Todo mundo que convive com ela gosta muito dela. E, sinceramente, eu não sei. Por isso que eu deixo sempre a critério dela, quando for o momento para ela pegar, deixa os cabelinhos ficarem branquinhos. Pois é, pois é, eu estou pagando para ver. E está curioso. É, eu acho que vai ficar muito bem. Você está curiosa? Eu? Olha, se eu estivesse curiosa, já tinha deixado. Mas eu estou curiosa, sim. Mas eu não tomei a decisão. Eu estou no processo de transição. Eu acho que ele ornou. Me dá mais identidade. Mostra aquilo que eu sou. E é gostoso a gente ser quem que a gente é. É. Eu me lembro de passagens da minha mãe com as amigas. E eu lembro dela, assim, super munida de uma vanglória, dizendo o seguinte. A minha mãe morreu numa idade avançada e ela não tinha quase cabelos brancos na cabeça. Quer dizer que a nossa família, as mulheres da minha família, não vão ter esse problema. E eu me lembro, ali, com 5, 6 anos, assim, eu não sei o que quer dizer, mas por que que isso é um discurso e por que que as outras ficam tão... tão achando, tão achando a minha mãe tão... Como é que a minha mãe consegue... Que efeito é isso que ela causa nelas? Por que que não ter cabelos brancos é uma coisa absolutamente tão poderosa, assim? Quando eu comecei a montar as minhas preferências estéticas e começar a construir a pessoa, o indivíduo que eu queria ser, que passava pelo cinema preto e branco, que eu comecei a ver as mulheres platinadas, né? Começou a me dar uma coisa assim, tipo, pô, me ralei, né? As mulheres da minha família não ficam... não ficam brancas. Eu nunca vou ser a Jean Harlow, nem tampouco a fada boa, porque ela é totalmente branca. A ideia do espelho de prata é quebrar com tudo isso, é mostrar, olha, é assim que você é realmente. Essa é a Ártemis. Ártemis é uma deusa que, para os latinos, seria Diana, mas a Ártemis grega é um pouco maior. É a deusa das passagens, dos limiares, das transformações. Então, a mudança da faixa etária de uma mulher que está com o cabelo ainda escuro ou colorido, para uma mulher que passa a ter o cabelo branco, essa transformação é feita por Ártemis também. E, desde a Grécia Antiga, sempre se associava a Ártemis, a deusa da lua, justamente porque o cabelo branco traz o prateado, traz a cor da lua em si. Os celtas diziam, as sacerdotisas celtas diziam que era a coroa prateada da lua que a mulher mais madura e sábia recebia. Isso se reflete diretamente nas etapas da vida da mulher. Então, você tem a lua crescente, que é a donzela com a qual Maria se identifica, a ideia da Virgem, Virgem Celestial. Você tem a lua cheia, que é a mulher mãe, que Maria também se identifica. E você tem a lua minguante, que é a mulher sábia. Então, ela tem as três luas, sim. É que a nossa sociedade, de novo, vai privilegiar o lado virgem, o lado donzela, o lado talvez mais ingênuo, mesmo na tradição grega ou na tradição judaico-cristã, que seriam as duas origens da nossa sociedade. Não existe esse privilégio do jovem ou da mulher jovem ou da donzela ou da lua crescente. Existe sempre um equilíbrio da lua crescente cheia e minguante. A nossa sociedade atual, pode-se dizer talvez pós-moderna, é que privilegia o jovem. Nunca se é jovem o suficiente. Seja no lifting, seja no botox, seja na tintura de cabelo. É irrecuperável o que tu passou. E o irrecuperável passa a ser trágico quando ele é mal aproveitado. Então, foram anos que tu tá simplesmente negando. Eu tenho uma amiga que falou pra mim, posso ter uma conversa muito sincera com você? Falei, claro. Porque tem uma coisa que tá me incomodando muito. Aí ela falou, o que você tá pretendendo? Você tá ficando louca? Falei, não. Mas eu tô bem. Mas por quê? Não, esse cabelo. Eu falei, o meu cabelo? Ela falou, é. O que você pretende? E eu olhei pra cara dela. Ela é uma pessoa que pinta cabelo, estica cabelo, tem aquela coisa que fica reta, sabe? Falei, ah, eu acho que eu quero ser uma Mary Striep II. Ah, é? Ah, então tá bom. Sabe, eu acho que se eu tivesse falado, sei lá, uma Maria Bethânia, teria sido ruim. Mas como eu falei, uma Mary Striep, tem uma grife, né? Bom, tudo bem. Se você for deixar ficar o cabelo branco, Aí você vai ter que usar sapato de salto e, sabe, assim, se impor, né? E tudo porque cabelo branco pede batom vermelho, sapato alto e algo assim, muito chance. Você vai ter que mudar esse estilo. Só podia deixar o cabelo branco, de acordo com os comentários, se eu ficasse um estilo, né? Sabe, o diabo veste prada? Assim, não é o caso, né? Enfim. Bom, eu não sei. O que importa, no caso, é o que eu achei com relação à evolução do cabelo branco dela, que me agrada profundamente. Acho, inclusive, sexy. Então, que lindo. Mas a maior parte das pessoas se incomodaram e se incomodaram muito. Eu não estava pensando em deixar o cabelo branco. Não era algo que eu tinha como ideia, mas eu estava com aquele incômodo de estar naquele movimento de pintar o cabelo e tendo que pintar cada vez mais frequente. Então, quando começava a aparecer aquela raiz branca, aquilo me incomodava, me dava uma sensação de envelhecimento. E aí, numa viagem de férias para a Europa, eu encontrei no museu, vi uma mulher jovem, bacana, produzida, com cabelo enorme, assim, na cintura, e todo prateado, cacheado. Eu falei, uau, né, que bacana. E fiquei com muita vontade de tentar. Acho que o primeiro incômodo com resistência, eu senti, foi com o meu cabeleireiro. No salão onde eu cortava cabelo já há quatro anos, e foi ele que cortou, bem curto. E aí eu anunciei, falei, não vou mais pintar. E aí começou aquela cara feia, não, você vai ficar com cara de velha, será? E aí, a cada vez que eu ia cortar o cabelo, vinha de novo aquela pressão para eu voltar a pintar. Eu acho que teve muito preconceito, primeiro de um amigo cabeleireiro, eu liguei, eu estava viajando na Nicarágua, assim, falei, vou assumir, o que você acha? Ah, mas você é tão bonita, se você, então você não devia assumir. Falei, se eu sou tão bonita, por quê, então? É, e aí ele realmente assumiu que nesse meio dos cabeleireiros tinha muito preconceito, e acho que é uma fase muito difícil, né, você deixar o branco. Fica feio, porque começa a nascer o branco, você não, ou corta um corte que ainda não é legal, você não conhece o cabelo, você tem que começar a conhecer o branco, usar os produtos certos. Então fica uma fase feia, e aí vem muita crítica. A mulher é um ser camaleoa, sabe? Eu acho que, assim, é o time dela, o tempo dela. Eu acho que muda muito em matéria de beleza. Hoje elas gostam de uma coisa, amanhã elas não gostam mais. A moda tem uma influência muito grande na cabeça delas, né, mas eu não acho que a mulher, ela é autêntica a ponto de querer sempre a mesma coisa. Eu sou um cabeleireiro que, se as pessoas quiserem se ver de cabelo branco, eu sou a favor, porque eu acho que é um resgate, sabe? Sempre penso assim, que é um resgate. E às vezes é bom, as pessoas se veem como elas são. Mas eu também sou um profissional que reconhece quando não está na hora, né? As pessoas, às vezes, querem, mas depois que fazem, se arrependem. Às vezes dá um pouco de depressão, sabe? Das pessoas se verem como elas são. Existe um movimento que a gente vê lá fora, né? Muitas mulheres de cabelo grisalho, muitas mulheres querendo deixar. Eu sou super a favor. Eu só acho que uma mulher que assume o cabelo branco, ela não pode parecer que... ...tá fora da pista. É, deixa eu explicar direito. Tem a coisa da vaidade, da sensualidade, né? Eu não acho que essa mulher tem que perder isso. Mas é comum você ver senhoras, principalmente, que estão com o cabelo branco e parece que acabou a vida, né? Então, assim, não recomendo esse tipo de cabelo para uma mulher que é assim. Manu, você pinta o carro. Mas desde quando? Infelizmente, acho que eu tinha... Acho que eu tinha uns 50 anos. Eu tenho uma faixa de cabelo branco, uma mecha, bem na frente. E aquilo foi crescendo e ficando. E eu falava que não ia pôr tinta no cabelo. Mas daí começaram. Minhas filhas falavam, mas você está passando o cambá. Daí o meu esposo, um dia, chegou com a tinta. Nem perguntou, chegou lá e falou, o cabelo dela é mais ou menos assim. Daí trouxeram assim. Daí aquele dia que eu passei. E eu acho lindo o cabelo branco. Não era um branco total. Era só aquela mecha branca, né? E o gambá tem mesmo, né? Aquela mecha branca na cabecinha. Quando eu era menina, meu pai que não deixava cortar. Então, minha mãe tirava as pontas. Daí se crescendo, eu fui pegando carinho pelo meu cabelo, né? E todo mundo, ah, que bonito. Então, você que é menina, né? Hoje eu tenho o cabelo comprido, porque nós temos uma doutrina na nossa igreja, na minha igreja aqui. e seguindo o cabelo comprido. E aí Eu acho que só Deus conhece o nosso coração. Tem tanta gente que não tinge. Então, não é uma tinta na cabeça que vai mudar o nosso coração. A gente tem que ter o coração manso. Toda mulher tem um negócio com o cabelo, né? E assim, eu acho assim, o espelho é uma coisa que ele reflete tudo. Então, tudo que você fala, bateu no espelho e volta em você. Por isso que a gente tem que ser muito positiva, olhar no espelho, com o coração, sabe? Agradecendo a Deus. A gente mora numa sociedade patriarcal. A nossa sociedade é patriarcal há pelo menos uns 10 mil anos. E dentro dessa sociedade patriarcal, não é só o homem que é patriarcal. A mulher que mora dentro dessa sociedade que assume esses valores patriarcais é também patriarcal. E muitas vezes a mulher é uma defensora mais ferrenha do patriarcado do que o próprio homem. A ideia de moral é totalmente patriarcal na nossa sociedade. Não tem como. Tudo que a gente considera certo, bom e bonito acaba sendo por um viés, mas com um olhar patriarcal e não matriarcal. No matriarcado, você não tem, por exemplo, regras sexuais. E toda a nossa moralidade é baseada em regras sexuais. Monogamia, dessas ideias. Na estética, então, totalmente patriarcal. Totalmente patriarcal. Que vai colocar sempre a mulher numa posição de objeto ou numa posição inferiorizada de alguma forma. Nossa estética é assim. O que que assusta mais ao patriarca? É a bruxa. A donzela não assusta porque ela é ingênua. Dá pra gente enganar ela. Dá pra levar no bico. A mulher adulta, que é a mãe, bom, ela é uma parceira. Ela está junto com o homem. É a mulher mais velha, essa mulher sábia, que atemoriza, ou pior, aterroriza o patriarca. Porque ela tem mais poderes do que ele. Ele não sabe nada sobre o ciclo da vida. Ele não sabe como enfrentar essa terceira etapa, que a gente chama hoje em dia de terceira idade. E muito menos não sabe enfrentar a morte. O maior medo do homem é a morte. E o ciclo feminino inclui a morte. Então, a bruxa aterroriza. Essa mulher sábia, ela é um confronto direto para o poder patriarcal. Era engraçado porque o meu cabelo branco mexia com as pessoas. E daí eu comecei a me questionar o que o meu cabelo está trazendo para essa pessoa. Uma vez, eu fui abordada de uma forma que eu não gostei, realmente, para uma mulher no supermercado. E daí eu falei, se eu tivesse um espelho aqui, eu ia falar o que é a sua bruxa. E daí eu comecei a lembrar do espelho da bruxa, do espelho que fala e da bruxa da Branca de Neve que quer ser mais bonita que ela. E daí eu falei, pronto, vou fazer uma coleção de vingança. Primeiro pensado numa coleção de pingentes, espelhos. Então eu pensei, bom, eu tenho que usar um espelho, primeiro, para quando eu ficar com muita raiva eu mostro para a pessoa. Segundo, para me proteger e rebater. E era uma espécie realmente de amuleto ou de uma simbologia desse momento, né? Eu achei que valia marcar esse momento de alguma forma. Uma outra coisa que eu achei interessante foi que minha mãe, que é uma mulher muito bonita, muito vaidosa, no começo falava, não faça, você vai ficar feia, você vai ficar batida. Eu falava, mãe, aguenta, deixa eu ficar, depois você fala que eu estou feia. depois que ela me viu, ela falava, nossa, não é que você está bonita? Eu falava, então, você é uma mulher linda, deixa, não vai mudar nada, você é bonita, não vai mudar, você só vai ficar mais natural. Ela deixou, ficou linda, e eu tenho uma avó, então eu tenho 45, minha mãe deve ter 76, 75, sei lá, e minha avó tem 94, eu acho, hoje. Então, eu deixei, vai fazer 4, 5 anos, minha mãe deixou, vai fazer 3 anos, e minha avó, em seguida da minha mãe, quando minha avó viu eu e minha mãe, eu falei, avó, esse caju não vai dar mais, sabe, essa pintura está feia, né, não dá. Ela falou, acho que não dá mesmo. Com a Maria Eugênia, pelo fato dela estar comigo, em várias ocasiões, onde eu fui abordada, e na maioria das vezes, de forma não tão simpática, enquanto eu olhava com um olhar curioso, ela ficava triste, porque a mãe dela estava sendo criticada e cutucada na rua. Eu acho que isso deu muita força para ela também, e para o meu filho, nesses últimos 4, 5 anos. Mal ou bem, todo esse episódio que gerou a coleção, que gerou um monte de fala, que gerou um monte de conversa, e a instalação, e eles levaram os amigos deles, e isso foi conversado, eu acho que deixa eles, não só com orgulho da mãe, como também, eu acho que reforça uma coisa, eles estão, um pré-adolescente, o outro adolescente, eu acho que reforça a identidade deles, que eles podem ser eles, que eles não precisam ser outra coisa para fazer parte de um grupo. meu cabelo era dessa cor mesmo, mais ou menos, um pouco mais escuro, mas eu tive uma época que eu botava esses vermelhinhos, então, esta peruca foi muito útil, quando eu parei de pintar, as pessoas vinham dizer, filhinha, menina, ou então, amiga, de zelca, não está legal, precisa, volta a pintar, teu cabelo é tão bonito, então, a peruca me resguardava dessas situações, eu ia de peruca nos lugares, e as pessoas, tinha mulheres que vinham me dar um abraço, que punham a mão no meu cabelo, e não se davam conta que eu estava de peruca. Depois, já de uns oito meses, que eu estava deixando, até um pouco mais, deixando o cabelo ficar branco, eu fui na aula, na minha aula de gerontologia, e pus a peruca, porque eu queria mostrar para todo mundo como é que eu tinha feito. E, quando eu cheguei na aula de peruca, quando chegou dentro da sala de aula, uma das professoras, coitada, ela virou para mim e disse, na frente de todo mundo, metade dos alunos sabia que eu estava de peruca, e metade não tinha se dado conta, ou achou que, mas a professora achou que tinha que verbalizar, então, ela me disse, que bom que você desistiu daquela história do cabelo branco, você está tão melhor, assim. Então, as pessoas não sabem direito o que elas sentem, e, se eu não estivesse absolutamente convencida do que eu estava fazendo, fica difícil. Corre o risco de você sair de lá e ir para a cabeleira e pintar outra vez. eu uso a palavra descoberta tanto no sentido literal como no sentido figurativo, porque ao descobrir a tinta dos meus cabelos, eu descobri uma mulher que existia, que estava lá escondida. eu renasci ao 65, desse ponto de vista fênix, não é meu? Aí eu, eu me senti, então, toda aquela coisa de parar de pintar para assumir a sua velhice, virou parar de pintar para assumir a minha terceira idade, a minha energia de terceira idade. eu olhando algumas fotos, eu me senti mais velha na foto do que agora, porque agora eu me exijo. É uma coisa pública, todo mundo tem o direito de falar do seu cabelo. Não me conhece, todo mundo eu não sei o que é que tem, eu estou tentando entender até hoje o que o cabelo representa para as pessoas. Quando eu cheguei aqui me perguntaram, desistiu de ser mulher? Será que não faz parte do preconceito? Ou seja, homem de cabelo branco é charmoso, mulher de cabelo branco é envelhecido. Cabelo branco para mim é uma coisa que eu adoro meu cabelo, adoro, adoro, para mim representa o que eu sou. Que escravidão que é você continuar escondendo uma coisa que pode ser linda, a tintura das estrelas. Eu de manhã olho meu cabelo no espelho, meu cabelo é prateado, ele tem um brilho que tintura nenhuma dá. Eu comecei a fazer um mergulho interior de o que é a minha natureza, buscando beleza, buscando em tudo, sabe? Nas pessoas e nas coisas mais, nos desafios da vida. É como que até então, mais na adolescência, na juventude, sempre querer ser o que você não era. O cabelo era assim, queria que fosse liso, ficava fazendo toca, lembra? A época da toca do Bob grande. E aí começou, de um dia para o outro, a ficar tudo muito lindo, porque o cabelo ficou melhor e começaram a me olhar, né? E os maridos das amigas a elogiarem. Ser o mais natural, o que a gente talvez esteja falando é da nossa aparência ser mais parecida com o que a gente é. Não se é natural, se está na natureza, sabe? Mas é uma expressão. Dessa maneira, eu expresso melhor quem eu sou. A gente não toma decisões se a gente não ganha com elas, né? Então, acho que a decisão de deixar o cabelo branco, pelo menos para mim, não sei se para outras pessoas, mas não é assim, ah, eu sou corajosa, vou fazer esse sacrifício, lutar contra a ditadura, dar beleza, imposto e tal. Não, não acho que é isso. Eu acho que ele me traz algumas vantagens que são fundamentais para ele existir. Se um dia essas vantagens não existirem, eu acho que eu pinto de novo. Com certeza eu ganho com ter deixado o cabelo assim. Eu me sinto muito poderosa. com ter deixado o cabelo assim. Amém. Amém. Amém.